o incrível aqui a julho do site somos incríveis.com bem-vindo a essa meditação para entrar em contato com quem você realmente é vamos começar concentrando na respiração você pode fazer essa meditação deitada ou sentada simplesmente encontre uma posição confortável antes de começar eu vou te explicar o que imaginar durante a respiração mas ainda antes disso por favor sinta que agora você está permitindo essa mensagem e recebendo essa meditação guiada com seu corpo todo eu vou te guiar para inspirar e expirar e imaginar inspirando uma luz limpa linda e pura brilhante cheia de amor e sabedoria essa luz tem o poder de limpeza e cura profunda você vai expirar todas as impurezas pensamentos limitantes medos imagina como essa luz está saindo talvez seja mais escura talvez tem alguns pontos escuros talvez a luz tenha outra cor a cada inspiração imagina a luz entrando e a cada expiração imagina essa luz retirando as impurezas até o momento em que a luz sai do mesmo jeito que entrou ao inspirar você vai sentir a luz o ar entrando primeiro pela barriga depois enchendo os pulmões e subindo pela cabeça preenchendo agora o seu corpo todo inspirando ao máximo enchendo mesmo seu corpo e ao expirar você vai focar em limpeza e vai expirar também ao máximo esvaziando mesmo o seu corpo deixando sair então tá pronta vamos lá inspire por 1 2 3 4 expire por 1 2 3 4 expire por 1 2 3 4 expire por 1 2 3 4 1 2 3 4 expire por 1 2 3 4 expire por 1 2 3 4 agora vamos fazer isso de novo só que segurando a respiração no cheio e no vazio por dois segundos na inspiração e na inspiração e na inspiração e na inspiração tá então quando seu corpo tiver todo cheio você vai segurar e quando seu corpo tiver todo vazio você vai segurar por dois segundos eu vou contar pra você vamos lá inspire por 1 2 3 4 segura 1 2 expire por 1 2 3 4 segura por 1 2 1 2 2 3 4 segura por 1 2 expire por 1 2 3 4 segura por 1 2 2 expire por 1 2 3 4 segura por 1 2 1 e agora sente como seu corpo está relaxado e ao mesmo tempo suítos sentir os pés relaxados totalmente, as pernas, a barriga relaxada, os ombros, os braços relaxados, as mãos, os olhos, a boca, a língua relaxada, seu corpo está leve. Agora imagina que tem uma raiz de luz saindo do final da sua coluna e enraizando você. Seguindo pelo chão até o centro da terra e prenda essa raiz de luz em algo sólido. Sente que o seu corpo está conectado também com uma fonte de luz que entra pelo topo da sua cabeça e enche o seu corpo todo mantendo essa conexão. Imagina que tudo é possível. Tudo é possível. Eu tenho nesse momento tudo o que eu preciso. Tudo o que eu desejo é possível. Eu já sou a pessoa dos meus sonhos. Imagina agora que você está em um lugar lindo, maravilhoso. O lugar mais lindo que você pode imaginar. E que você está apreciando esse lugar e sentindo quem você realmente é. E tudo o que você criou. E sente esse enorme sentimento de amor e gratidão por estar aqui. Respira isso. Você já é essa pessoa. Foca nesse sentimento de amor, de gratidão. De perceber que você já criou tudo o que você deseja. que você já é essa pessoa que tem tudo o que deseja, que cria com facilidade, que é uma fonte ilimitada de todas as possibilidades. E eu vou te deixar aqui um tempo sentindo onde você está, apreciando essa beleza, percebendo quem você realmente é, criando mais o que você realmente criou, sentindo esse amor, gratidão e felicidade. Então, vamos lá. Amém. Agora imagina você com as mãos para cima, recebendo tudo isso, aceitando tudo isso, sabendo que essa pessoa é você. Agradece. Agradece dizendo que você sabe que você é essa pessoa. Que você sabe que você já criou isso tudo. Sente essa gratidão. Começa a sentir o seu corpo. Começa a mexer os dedos dos pés, das mãos. Começa a se sentir uma pessoa totalmente alinhada, uma pessoa protegida, energizada e feliz. Agora você está acordando, cheia de energia, gratidão e amor. Sente o seu corpo pronto. Sente que você está permitindo, que você está recebendo e que as possibilidades são infinitas. Namastê. Sente que você está permitindo, 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 que você está E aí